Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Master Game e vamos lá continuar a nossa série de Highlight The Followers, estávamos no segundo, na segunda investigação né galera, é o segundo local, porque aqui galera é uma viagem maluco, e aí galera, o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês estão achando da série, comentem aí galera, por favor, para saber se estou fazendo certo, se vocês estão gostando O que é que esses caras querem? Crane, por que você está demorando tanto? Pois é, matar não é sua especialidade? Não vamos distraí-lo, é capaz dele atirar no próprio pé É, verdade, foco Crane, foco na vitória Caraca, tem uma barreira ali de zumbida, chega Crane 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 Temos uma coisa que vai inspirar você Manda ver, Tolga O que foi? Opa Ah Tietê, doitê, doitê Mais um ponto de habilidade para nós, que nós somos pelo autossal de xera Acho que chegamos aí, galera É, ali Eita porra Esse cara não... Toma só Isso vai me dar um sossego Calma, deixa eu respirar aqui um pouco, por favor Pô, filho, deixa eu respirar Tome, tome Não tô gostando dessa flecha aqui não, cara É boa, mas vai só de longe, né Quase tem que ser no machado mesmo Machado a cabeça rola Eita, o pé rolando Doideira Pega esse maluco por trás Sai, ferigoso O que tem aqui? Merda Bom, adeus trilha sonora O que é que esse maluco faz? Esses dois pangaré da porra Nossa, o bagulho na minha frente Quase de morte Hátila Encontrei um dos monolitos Um ponto de observação Um ponto de observação Chegamos aqui Chegamos aqui pro próximo Eita, 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 eita Sai, carpiruito Deus é buff Nossa Deus é buff É fogo, cara Porra Escolhe aí Doidão Caralho Tô meio doido aqui, cara Preciso pra não morrer, acredito Só que onde eu parei Eu acho que não foi bem o lugar certo, né Eu acho que Eu acho que tinha caminhão pelo outro lado Bom, mas Eu acho que dá pra escalar por aqui E tentar subir aí Dá uma volta Olha meu 38 aí Mexer e tomar bala Opa, tá aqui os matinhos Nos matinhos a gente sobe Nham Morf Não vai dar não Pra subir não Tá trollando eu, é? Então tá, vamos procurar mais outros locais Por aliás que dá Olha Tem uns degradezinhos por aqui Eita, porra vamos... ai 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 ai... nós' às vezes ele dá essa mancadinha assim na verdade eles são eu oxi você ta doido o maluco nossa Eu já estou vendo quem está ali, aquele maluquinho pequeno que joga pedra, não quer ver? Puta porra aí, tá vendo? Bom, agora olha lá. Mas ele é fácil, só se ficar perto das pedras aqui que ele não acerta nós. Ué, tem outro grandão ali também. Deixa eu me proteger por aqui, né? Mas o maluquinho me corre e está vindo. Puta porra, está com a pedra no amigo dele. Ih, caraca. Tome no coração. Eita, tirei do pescoço e ele vem para frente. Sai, João. Eita, buraco no peito. Faz um estrago aí. Vamos atirar que tem um bala aqui umas horas mesmo. Eita, buraco! Ai, sai, 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 aí, aquela carreira que ele foi, eu acho que ele caiu lá embaixo, hein, galera. Vamos machado, porque ele tem muito aqui próximo, pra gente tá atirando com essa pistola, velho, aqui, a cada um minuto. Aí, o maluco caiu aqui, deixa eu ver se ele caiu. Ele caiu, só que aquela posse não morreu, não, velho. A cabeça, joão. Ah, tá indo mais ainda, velho. Asa. Vamos ver até quando vai. Ganha. Tá em choque? Cadê? Seu o... Um corta o braço, outro corta o pescoço. Ganha! Tome. Perucoço. É só pôr a cabeça aqui e começa a vir eles, ó. Sei da onde eles estão me vendo. Venha, capoeira. Tome um joelho. Tome um joelho. Vamos ficar aqui. Ele é meio ceguinho, né? E ignorante também. Dá pra gente matar ele aqui, de boa. De novo, filhote. Você não cansa não, hein? Ai, é? Agora é ai que você fala. Ufa! Tá aqui, fi. Se um daqueles monolitos deveria estar aqui, ou ele evaporou, ou alguma coisa empurrou ele pra dentro d'água. Porra, não! Não! Arrumei. Ei, caralho. Que besteira que eu fiz. Eu pulei lá do alto, rapaz. Tudo bem. Nós temos pouca gasa pra abrir aqui. Se é muito fraco, pegar... Joia! Pegar Ding Ding. Tá, vamos tentar descer de novo, pra ver se a gente não quebra as pernas. Tá bom, eu acho que agora não dá pra morrer, não, né? Aqui, achou, achou, garoto. Deixa eu respirar primeiro. Sei lá o que vai rolar. Quero beber fora debaixo d'água. Quero beber fora debaixo d'água. Ufa! Ufa! Bora, chama teu parceiro lá, véi. Engula esse veneno. Pilantra. Eita porra! Átila, achei o monolito. Tá debaixo d'água. Mas eu consigo ver os restos de uma pintura. Tinha uma... Cabeça, eu acho. Poderia ser uma máscara? Sim, talvez. Bom trabalho, seu Crane. Isso é tudo, Átila. E agora? Creio que vai ter de começar a escalar. Vá pra montanha mais alta que você conseguir encontrar. Até um lugar chamado de Templo do Sol. Encontra o Templo do Sol. Tá bom. Vamos pegar meu jipe? Ó o corredor. Eu vou pegar você. Bora. Procurar uma montanha aqui, meia alta. Bom, chegamos aqui perto da montanha, onde ele falou. Na verdade, onde estava marcado, né? Será que é aquilo ali? Aquele morrinho? Isso aqui é morrinho, cara. Isso não é montanha. Átila, eu tô na montanha. O que está vendo? Muita coisa pra subir. Eu avisei. Chega o Templo do Sol. Aquilo é montanha, velho. Tem certeza? Aqui, boca aberta e sobra dessa porra. Tá viajando? Esse cara aqui não dá, não, né? Ah, tá pra cá. E agora? E agora? Vixe, enganchou. Daqui, ó. Você tem que pular lá pro outro lado. Eita. Deixa eu pular alto, hein? Mas eu sou ninja agora, né? Vocês estão ligados que minha roupa é ninja. Vamos embora. Vixe, tem que andar aqui em cima, tio. Nossa, velho. Tô gelado aqui. E agora, José? Segura, rapaz, segura. Não caia, não. Como está escalada, seu Craig? Agora não, Atila. Um passo em falso aqui e eu morro. Mas você vê algo? Mais tarde, cara. É sério. Você quer me matar, Atila? Fica na sua. Quando eu ficar lá, eu te falo, rapaz. Porra. Não! 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 Ai, caralho. Ele falou com o cara maluco. É sério, rapaz. Se eu pisar em falso aqui, eu morro. E ele morreu. Filho do cabrudo. Culpa do Atila. Vocês viram, né, galera? Ah, merda. Não fala comigo, não, Atila. Fica na sua aí. Senão, eu vou ter que mandar você vir aqui, seu Zé Ruela. Não, não. Parece que estava adivinhando. Tem que seguir a madeirinha aqui, que aí não cai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Deixa eu voltar pra cá, porque eu pulei errado, galera. Pulei errado aí, mas cai, senão vai pular errado. Escutamos um caminhão. Caminhão do salvo. Tem que subir aqui, tem que pular pra cá, pro outro lado, hein? Tem que pular pra cá, pro outro lado, hein? Mano, o negócio aqui está escurecendo, não está não? Está escurecendo aqui. Não sei se é porque é uma caverna. Tem que pular pra lá? Ai. Caralho. Morri. De novo. Porra. Cada vez que você morre, você perde uma pá de ponto. Olha. E a noite chegou agora. Agora pense num homem corajoso. Pra jogar a noite. Agora, se eu conseguir sair daqui vivo a noite. Se eu conseguir chegar no objetivo aqui a noite. Imagina só se eu voltar pra minha casa. Ver o que é que eu quero fazer. Olha aqui na cabeça. Vem. Essa madeirinha surgiu de cocô de pombo. E eu estou tremendo. Ai, meu Deus. Porque a pôr de 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 pôr. aqui velho acredito que estou fazendo isso nesse lugar noite sozinho tem volátil ali ó meu deus não cair né tá chapado de volátil é a mim veio né não venha não sai capiruto sai já, isso é feio maluco vamos morrer velho vai vir mais venha venha não, vai embora vai embora bate embora carnista caralho, não sei onde esses caras brotam velho você pensa que está sozinho vem um monte vaza seu lixo ok eu estou no topo é uma vista incrível vamos ao trabalho então seu crane vasculhe o templo do sol tem uma pintura de uma lâmina sangrenta em um dos monolitos algo mais, uma máscara talvez não, eu devia estar procurando uma máscara o mais rápido possível seu crane isso é muito importante caraca você também não explica né velho fica só com porra, falo que eu vim procurar aqui e já era tem um pote aqui, tem um pote não não onde é que eu achei uma máscara agora será que está aqui em cima essa máscara? não tem nada aqui, não tem nada aqui tem aqui ó não ali foi uma máscara não é essa ainda? caraca, está tão alto assim vai para ser esse machucado ali você está muito menininha hein o que é que é de andoi maluco? o que é que é de andoi maluco? o que é que é de andoi maluco? nossa, onde está esse negócio? será que está em baixo lá no rio? não, se estivesse lá teria apontado a setinha para baixo ali aqui não pode ser porque ele está saindo da área da marcação aqui não pode ser porque ele está saindo da área da marcação aqui não tem nada também está fora da área da marcação aqui não tem nada também está fora da área da marcação vou dar uma volta por trás sobe também né Será que vai por aqui agora? Peraí, estamos dando a baixar por quê? Então não é aqui em cima também, né? Então nem adianta subir muito porque senão não vai adiantar também. Ok. Não tem lugar para subir. Tem um buraco aqui, né? Tem uns ossos aí, ali. Vamos ver aqui. Achei. É vermelha? Se for vermelha, guarde com você e tome cuidado com ela. Sim, é vermelha. Tenho que levar mais alguma coisa? Tem um bocado de coisas aqui. Não, não. Isso deve ser o suficiente. Creio que você já pode voltar, seu Gray. Um monte de coisa, só vi osso ali. Eita! Leve a máscara para a Átila. E agora? Como é que nós fazemos para descer? Eu não vou voltar lá pelo caminho. Eu vou tentar dar um pulo daqui. Para ver se eu caio em pé. Para a gente continuar lá embaixo. Ah, tem uma cachoeira aqui. Vamos na cachoeira. Vamos na cachoeira, cachoeira. Eita, porra. Caralho! Quase que eu bato a cabeça na pedra. Tá, agora vamos sair daqui da cachoeira. Vamos tentar sair daqui da cachoeira. Aqui é a saída, eu acho. Pense em uma caminhada longa. Bom, voltamos aqui para a casa do Átila. E, rapidamente, vamos tentar falar com ele. Para ver se a gente consegue nosso objetivo. Que a Madre pediu. A Madre falou. Pegue Átila. E mate o... Mentira. Mas vamos tentar falar com o Átila. Para ver o que rola agora, né galera? Essa porta tem que abrir ela por dentro. Eu não consegui... Eu não mexi nela, no caso. Essa aqui está aberta. Não tem problema. Porque a área aqui é segura. Opa! A Macuba está ali queimando. Aqui está sua máscara, Átila. Eu não sei se vai servir para alguma coisa. Escute, a Madre está obcecada com essa profecia. Quando o mundo for devastado pela praga. Quando a escuridão devorar a terra. Quando os homens agirem feito animais uns com os outros. Quando a humanidade sofrer com a corrupção da carne e da alma. Será então revelado um homem que, através de um ato de extremo sacrifício, aceitará a misericórdia da luz. E o Deus do Sol se revelará através dele. E por ele falará. Pois sua voz será a luz e a cura. E ele irá passar pelos portões da morte para que a nova vida possa retornar com ele. Em cada pintura remanescente, o Deus do Sol ou o sacerdote tentando invocá-lo, utiliza uma máscara como esta. Então sim, Sr. Crane. Acredito que sua ajuda foi de grande valia. Mais alguma coisa? Apenas o tempo e paz. Preciso escrever cada detalhe. Vou avisar aos acólitos que você me ajudou. Muito obrigado, Sr. Crane. Vou te chamar quando terminar. Bom, até amanhã então. Você promete? Tudo bem. Estarei esperando por você. Sim, 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 sim. Então tá. Lá para a ponte ferroviária. Essa aqui é para outra missão do grande roubo, né? Não sei se eu quero fazer essa missão agora. Eu quero terminar essa do atleta aqui. Vou tirar um cochilo aqui. Ele falou até amanhã. A reunião. Continue dando as crianças do sol. Então eu acho que... Não sei, né galera? Vamos dar uma olhada lá no atleta para ver se está liberado alguma coisa já. Não está marcado nada aqui, hein? Vamos sair. Vamos sair e ver se a gente consegue achar a saída que eu não estou vendo nada aqui. Às vezes eu me perco mesmo. Aqui. Vamos fazer essa daqui. Os laços que prendem, né? Pergunta a Jazzy o que aconteceu. Vamos falar com o Jazzy porque Jazzy é firmeza. E eu gosto do Jazzy. Eu gosto do Jazzy. Mas deixa eu voltar aqui, galera, que eu acho que eu perdi meu carro. Vou dar uma renovada nele. Não tem que estar renovada não. É recuperada, né? Agora onde é que está o carrinho? Aqui. Vamos recuperar o nosso carro para dar uma melhorada nele. E aí gigante, fica aí, eu vou embora. O carro está estragado. O ruim de evitar assim, cara. Quando você anda dentro dos matos, ele nem corta e fica derrapando para trás. Aqui. Sai da frente... O carro nem anda, cara. Calma aí. Deixa eu ajudar esse maluco aqui Caraca! Tem um zumbi que briga com outro zumbi velho Como não era zumbi ali? Que os fiéis filhos da Madre possam recompensar sua bondade É? Dá meu dinheiro Obrigado Obrigado por me salvar, cara Nada, eu sou assim mesmo, eu ajudo mesmo Só não ajudo quando estou com pressa Vamos embora Green Como o Atila está? Ele está em silêncio há muito tempo Mas ele não falou com vocês? Ele disse que iria Então está tudo bem com ele? Eu ajudei ele com a pesquisa, ele disse agora que tem que escrever as coisas Diz que precisava de tempo Então vai e descubra porque ele não entrou em contato, por favor Temos que não certificar que lhe irá terminar a tarefa Ok Vamos ver Tá, já que vocês estão mandando Vamos lá O que é que está que pariu? Que maluco chato Vocês vão quebrar meu carro Desce daqui Caramba Sai Sai daqui Sai mulher, deixa eu respirar por favor Sai seu lixo Sai Sai daqui Caramba Tom Chato Erro Dei uma de Steve Seagull agora Sabe para lá, ajuda! O negão chato da puta! Feita a cara, maluco! Eee! Uh! Veja o que aconteceu com a Átila Será que a Átila usou de safadeza meu? Olha o carro, pega ali na grama, nem mexe, nem anda nada Olha! Caraca, o carro está quebrado gente Pensa! Estou passando! Eita, ainda meu maluco explode! Meu carro está quase que se eu for andando Eu ando mais rápido que meu carro Eita! 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 Será que a Átila usou de safadeza comigo? Sempre me atrapalha essa casa aqui Caio O que eu fiz independente de como acabar Vai dar? Vai dar a Madre uma resposta melhor para o que ela procura Do que qualquer pesquisa na qual eu estive perdendo meu tempo Entenda Como um etnógrafo famoso Eu vim para Haran por conta do convite da esposa do Coronel O Coronel A Madre Essas são palavras ditas com grande reverência por aqui Mas para mim Depois de um tempo tudo se tornou apenas Amir e Jasmine Um casamento feliz Se é que se pode dizer isso E foi pelo pedido dele que fiquei por aqui Quando todo esse inferno começou Eu estava aqui quando ele voltou para resgatá-la Eu vi quando ele foi mordido E quando ele me pediu para ficar Eu fiz o que ele pediu Entendi que ele queria que acabasse com seu sofrimento Mas o caso não era esse Ele me deu algo que eu deveria entregar a ela Apenas se seu estado mental após essa tragédia Não me preocupasse Mas nunca a vi novamente Me senti rejeitado Me senti abandonado E agora que estou prestes a morrer Não posso manter a promessa Ela ainda não concordaria em me ver Mas você Você é diferente, Caio Você tem uma chance de encontrá-la Não há outra opção para mim Tenho que deixar o que o Coronel me deu em suas mãos, Caio Sei que quando a hora chegar Você vai tomar a decisão correta Você vai tomar a decisão correta Lembre-se deste código Por favor Dois cinco Um nove Oito seis Zero três Me desculpe por qualquer erro que possa ter cometido Imploro seu perdão Atila H Tá Lembre-se deste código Tá E cadê você agora? Acho que ele está lá no porão, né? Aqui Cadê você? Onde? Onde é que está tu? Onde é que tu está? Onde é que tu está? Onde é que tu está? Ei, é o Kyle Crane. Eu tô na casa do Atila. Qual a situação do Atila, Crane? Fale! Ele cortou a própria garganta. Ele colocou a máscara e se suicidou. Máscara? Que máscara? Uma máscara velha e vermelha que encontrei no Templo do Sol. Aquele idiota te usou, Crane! O quê? Como? Pra encontrar essa máscara. A gente sabe tudo sobre ela. Essa não era a tarefa dele, Crane. Atila estava com uma doença mortal. Ele tinha um câncer devorando seu cérebro. Ele deve ter se convencido que se botasse a máscara e cortasse a própria garganta, o Deus do Sol iria se manifestar e possuir seu corpo. Mas... por quê? Por que ele botaria isso na cabeça? E ele irá passar pelos portões da morte para que a nova vida possa retornar com ele. Atila interpretou essa passagem como um suicídio. Um erro que custou sua vida. Pegue a máscara e tente encontrar o livro que Atila estava escrevendo para nós. Leve-os até Jazeera e vamos cuidar do resto das coisas. Não, boca aberta mesmo. Ô, velho fresco. Ai, canciosa. Esse cara é meio doido, velho. Eu vou me matar até eu nascer de novo. Tá bom então. Você acordou. Então vamos lá procurar o livro dele. Tá um boca aberta. Ele me fez passar esse... Esse... Morrelo que eu fiz, cara. Pra ele vir se matar. Tô falando. Tá, peguei o livro. Agora eu tenho que entregar lá pro Jazeera a máscara e o livro. Deixa eu recuperar meu carro de novo. Pra ver se dá uma melhoradinha nele. Porque ele tá no pó do caco. Aqui não é o carro. Aqui não é o carro. Aqui não é o negócio. Ele tá se arrastando. Tem que dar uma consertada nele. Porque tá ruim. Muito ruim o carro. Vou pegar a estrada aqui. Dá mais futuro, né? Não vou fazer nada com vocês agora não. Fica aí atirando, seu desespero. Tem que cunete o carro corre mais, velho. Eita. Olha o demolidor. Vai embora. Olha lá. Se esse maluco dá uma batida no meu carro. E o carro tá quebrado o resto. Dá licença. Está ruim. Aperto. Chata. Mexiga. Sabe aqui feliz. Essa manhã eu já matei ela 300 vezes. Eita. Ninja Samurai. Vocês viram? Esse é o novo golpe que eu aprendi agora. Pula e desce com a faca no gogó. Achei que a mulher tava com o cabelo no rosto. É uma touca que ela tem. Tem que ter cuidado com a cabeça. Vocês perdem muito a cabeça é fácil. O meu carro tá correndo a 10 por hora. O meu carro tá correndo a 10 por hora. O meu carro tá correndo a 10 por hora. Essa área aqui é chapada de bicho. Ainda não parei pra matar ninguém aqui. Nem vou parar. Vou embora. As viagens aqui é longa pra caramba. Mas é pra fazer de boa. Chega uma hora que você já grava todo o percurso. O ruim é isso aí. Tipo. Que aí fica esses malucos pulando você assim. Toma só. Um barco. E você acaba danificando o seu carro. Quando o carro já tá ferrado. Acaba de estragar o restinho. Cadê a caminhoneira? Deixa eu ver se tem combustível aqui. Esse caminhão é bom que sempre tem dois tanques. Aê. Reabastecer você. Quase cheio. O que foi? Cheio. O que foi? Cheio. O destino do tolo, o tolo é o águila, né? Eita pô! Acabou! Pega a pista! Pega a pista! O carro tá ruim aí, porque eu não consegui andar fora da pista, não. Sai, João! O carro tá andando na pista puxo! Chega lá no meio do jazeiro, eu vou tentar dar uma equipada no carro pra ver se melhora isso aí. Olha, tamo pertinho já. Ei, quer comprar alguma coisa? Vou guardar os meus brinquedinhos daqui a alguns minutos e dar uma hora. Vamos, pessoal, vamos! Deixa eu descer logo. Esse carro não vai andar do jeito nenhum. Ele tá dando nem comigo sozinho, quanto mais com esse monte de peixe em cima dele. Não! Ai, ah! Fiki lá! Fiki lá! Fiki lá! Fiki... Eita pô! Não! Fiki lá! Não sei, vou... Fiki lá! Tá ligado, tá ligado ali! Vigs de novo! Aichi, tem uma famora BTM ainda tem muita espina aí... Estamos chegando aqui na casa do Jazir Olá, visitante. Procurando por algo? Jazir, por favor, não faça perguntas. Apenas entregue isso para os acólitos quando puder. É muito... Bom, galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários, darem like no vídeo. Um abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!